Por que que a frequência baixa por causa do sexo? Sexo é uma coisa ruim? Não. Teoricamente era pra baixar? Não. Como que o processo acontece? Pessoas que começaram, isso acontece desde como era homem aí, que se acabava nas misérias por aí. Desencarnam com vontade sexual. Aí o que que aconteceu? Criaram um ambiente propício a uma vontade que levou muita gente viciada àquela região. Então cria um magnetismo de puxada e de proximidade e de vampirização e de carência. Tá carente aqui? Vem pra cá, tal. Suruba astral, suruba energética. Então por isso que este é o problema. Então o sexo não é ruim, mas o que o homem fez com ele tornou criando uma característica magnética identitária no ambiente que faz puxar ou faz trazer. Eu posso ser puxado pro ambiente quando sai do corpo com vontade sexual, eu posso fazer esse ambiente baixar naquela frequência. lembra, tudo tá aqui. Se eu tô envolvido com a energia do sexo, muito pesado, sem nenhuma repercussão. Se eu tivesse querido um sexo com amor, com uma pessoa que eu goste, eu teria uma proteção melhor, porque não vai baixar na frequência desses espíritos que não querem isso. Eles querem pornografia pesada, BDSM astral, tapa na cara, vem cá meu pai, coleira, e é isso aí. Ai, credo, que delícia. É isso aí. É um negócio que não tem amor. É qualquer pessoa, não importa se conhece ou não, sabe nem o nome, é qualquer ser. Diferente de uma pessoa que você gosta, que você conhece, que tá perto de você. É por isso que funciona a questão energética, que você tem que tomar cuidado. Então fez demais isso, vai baixar a frequência. Baixou a frequência, o espírito chega, velho. Existe um tipo de polvo energético que é colocado especificamente no bingolim. Se você fica ali no bingolim, aquele negócio o tempo todo puxando, travado, o cara andando com o negócio literalmente nele ali. Os mentores tiram, tiram. Mas aí o cara volta pra casa, sexo de novo. É bom e tira. Volta pra casa, chega uma hora, meu pai, que é encarcada polvóstica, tá ali. Sabe por que aquilo fica ali? Sabe por que aquilo? O que que acontece? Vou falar. Na hora que você finaliza, que dá a cuspidinha, fisicamente cai fora, né? Energeticamente cai ali dentro. Aí o que que acontece? Os espíritos, aquilo é colhido pela larva. Os espíritos vêm pra pegar da larva. Eles apertam, sai a energia que foi tirada de você. Quando não tem ninguém presente, tem um troço conectado. Claro que não é todo mundo. Você tem que estar o tempo inteiro consumindo. Aí o que acontece? Você passa a ficar constantemente. Aquilo fica instigando a sua sexualidade 24 horas. Você não consegue mais parar. Aí o cara começa a se masturbar 10, 20 vezes por dia. Foi no pornô. Aí já era. Tá sob domínio. Por isso que é difícil. Aí entra na parte mental pra sair, meu velho. Às vezes desencarna nisso. Aí se o cara desencarna nesse magnetismo, se não cair no umbral, se cair, meu pai. Né? Né? É?